Agora faltando 3 minutos para uma da tarde, você lembra do caso de um homem que promoveu um verdadeiro terror no bairro João Eduardo há pouco mais de uma semana? Pois é, houve inclusive a troca de tiros com policiais civis, você lembra desse caso? Esse homem, em companhia de um comparsa, fugiu do complexo Francisco de Oliveira Conde no final da tarde de ontem, do presídio, do foco da colônia penal, do Francisco de Oliveira Conde. A fuga pode ter acontecido após o banho de sol, será, hein? Será? Como é que conseguiu fugir? Mas tudo lacrado, tudo fechado, como é que foge? Como é que foge? Quer dizer, a polícia teve um trabalho danado para efetuar a prisão do homem, houve até inclusive troca de tiros. Lembra desse caso, né? Onde ele tomou a pistola do policial e atirou várias vezes, por sorte não pegou no policial. A polícia revidou e ele teria pego, salvo engano, um tiro de raspão. Não é? Na região glútea, para não falar um nome mais feio, não é? Mas eu quero ver essa reportagem. Segurei bem, né, Rui? Segurei bem. A reportagem de Lenilda Cavalcante. Mestre de bronca, Lenilda. Exatamente isso, Edvaldo Souza, mais dois detentos conseguiram fugir na tarde de ontem aqui do presídio Francisco de Oliveira Conde. Segundo informações, os reeducanos Ivan de Souza Moraes, de 22 anos, e Rodinei Leite da Silva, estavam no alojamento 4, que é um local para presos provisórios. Após o banho de sol, quando realizada a contagem dos detentos, foi descoberto a fuga desses dois. Ainda não se sabe exatamente em que condições teriam fugido esses detentos, já que não houve escavação e também não houve túnel ou sequer parede quebrada. A direção suspeita que não houve uma cobertura, essas foram as palavras ditas por Leonardo, não houve uma cobertura momentânea da guarita. Ou seja, enquanto os agentes penitenciários fazem a segurança na parte de baixo, no interior e na parte externa, também teria que haver segurança nas guaritas, que fica na parte superior e tem uma melhor visualização. Para descobrir em que circunstâncias fugiram esses detentos, já foi aberto uma sindicância administrativa interna para ver se houve facilitação ou se houve alguma situação que favorecesse a fuga dos mesmos. Agora, um detalhe aí, Edvaldo Souza, que um desses detentos, por exemplo, o Rodinei Leite da Silva, ele é condenado por tráfico de entorpecente. E o Ivan de Souza Moraes, de 22 anos, também conhecido pelo apelido de Arranca Toco, ele foi preso há 11 dias que ele estava aqui no presídio e ele que se envolveu em uma situação, em um incidente com policiais civis da divisão de repressão entorpecente, exatamente no dia 13 de outubro, quando ele conseguiu desarmar um policial civil e efetuou 11 disparos contra a guarnição. Felizmente, ele não acertou nenhum dos policiais e foi atingido por um policial com um tiro nas nádegas. Nós vamos conversar com o Denis Piccolo, ele que é diretor do presídio Francisco de Oliveira Conde, que tem mais informações a respeito da fuga desses dois detentos. Em que circunstância aconteceu essa fuga? Houve facilitação? Vocês abriram sindicantes? Já tem aí um norte? Olha, todos os procedimentos já foram tomados. Encaminhamos para a polícia militar, para a polícia civil, informações sobre ele. Ele vai ser aberto sindicantes para apurar, aí possível, se houve possível facilitação ou erro mesmo de segurança. Agora, isso aconteceu exatamente após o banho de sol, ou durante o banho de sol? Ocorreu durante o banho de sol, aproveitaram dos 200, mais ou menos 230 presos que ficam no banho de sol e aproveitaram e pularam o muro e fugiram. Mas, ao pular o muro, teria uma segurança que fica na parte superior, ou seja, na guarita, que poderia visualizar. Então, estariam ausentes esses policiais? No caso, quem faz essa segurança são policiais militares? Exato, as guaritas são compostos de policiais militares que, no momento, não tinham no banho de sol ali. Mas tem que ter. O protocolo é que eles permaneçam durante o banho de sol, ou não? Eles permanecem em 24 horas, são guaritas de 24 horas. Então, já existe o norte? Já existe o norte.